Já tá bom né rapaz, vamos entrar, pra dentro, vamos entrar, pra dentro, tá achando bom né, tá soltinho né, sai pra onde galera, sai pra onde, mas rapaz, tá bom Parado de brincar né, vamos entrar, vamos, vamos entrar, vamos, vamos entrar, aqui dentro, isso, dentro rapaz, mas será que você, é só entrar aqui dentro, entra aqui dentro, vai lá, pra não poder ir, cuidar, vai, tá, 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 Voou vão, vou, eu não falei nada macho, vamos, aqui ó, aqui ó, olha aqui ó, aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, aqui ó, aqui ó, vem, 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 isso, vem pra cá vem Vem, 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 chega, chega, mãozinha, vem Não, vamos, chega pra cá, vem Pai, você gosta de se exibir, né, rapaz? Faça isso, não, rapaz Vem, vai